A teta é nossa companheira, nossa brincadeira, nossa diversão A teta compreende, a gente dá sempre uma nova emoção Todo segredo de um bico preto vive na nossa emoção Toda mulher tendendo a teta o seu coração E a teta balançando, brincando com a gente, e o pinto ficando feliz Quando eu vejo uma teta, lá vem a punheta, e a galera diz o que eu quero Todo segredo de um bico preto vive na nossa emoção Toda a ariana tendendo a teta o seu mal fedor E a teta vem chegando, gritando a gente, e o pinto broxando infeliz Mas quando ela chega, lá vem a nojeira, e a galera diz o que eu quero Pedro, 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 Pedro No espaço se deram de chupar meu pau Que legal, que legal, que legal, que legal Go, 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 go Au, 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 eu tô passando mal Passaram e eu quero te chupir na cabeça do meu au, au, au Eu tô passando mal Passaram e eu quero te chupir na cabeça do meu au, au, au Eu tô passando mal Só pego uma garotinha Na saída da escola Até um metro e meio eu encaro Com o meu corpo, forte, masculino e bombado De tanto eu sou braço Sabe, eu não pego porque eu sou um chato E vivo goçando o meu saco Até a minha canada deixa entrar Eu só peço adeus Um bando de criançada Pois sou filhão Não ligo pra faixa etária E de boneca a gente vai brincar E de boneca a gente vai brincar Quem sabe eu ainda pego uma garotinha Sucesso! Su-su-su-su-su-su-su-su-wingers A maior rede de casas noturnas do Brasil Tá aparecendo sempre Não, super nome é... Super nome Hits É maçã né Hits Su-su-su-su-su-su-wingers Su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-ss-su-su-onn-so-nun-so-zo- Bean, de